Em comemoração pelos 20 anos da publicação de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da saga escrita por J.K. Rowling, a Biblioteca Britânica recebe uma exposição que convida os visitantes a uma viagem pelo mundo da magia do bruxo mais famoso do planeta. O curador da exposição, Julia Harrison, explicou à agência F que a mostra, inaugurada na última sexta-feira, captura cada detalhe da saga, que já foi traduzida para 79 idiomas e vendeu mais de 500 milhões de cópias. A mostra conta com manuscritos e rascunhos da escritora e elementos presentes nos livros, como vassouras voadoras, poções, varinhas mágicas e animais que existem somente no mundo fantástico de Harry Potter. É possível até fazer a fórmula com a Pedra Filosofal, que concede a vida eterna. Basta seguir a receita que abre a exposição. A mostra conta também com várias representações da ave fênix, a coruja de Harry, os unicórnios e o indomável hipogrifo. A própria escritora elogiou a exposição apresentada pela Biblioteca Britânica, que recuperou documentos antigos que aparecem de alguma forma nos livros. Antes de sua estreia, a mostra já tinha vendido cerca de 30 mil entradas, a maior quantidade de bilhetes antecipados da Biblioteca Britânica em sua história. A exposição fica aberta ao público até o final de fevereiro do ano que vem. Música Música Música